Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus meninas. Hoje o nosso vídeo é no provador da loja da Renner, isso mesmo meninas, eu espero que vocês gostem porque eu estou gostando demais de fazer esse tipo de vídeo meninas, provar roupas aí para poder ver como que fica, é bem legal, eu estou gostando muito de fazer esse vídeo, esse tipo de vídeo. Se vocês estiverem gostando, deixa para mim nos comentários, se vocês também gostam de looks no provador eu vou estar trazendo aí para vocês bastante aí na Marisa, na C&A, na Riachuelo, então é só você deixar aí para mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom meninas? Então se vocês gostarem, por favor, deixa nos comentários, deixa o like, se inscreva no meu canal, compartilhe com as suas amigas, vamos lá meninas, vamos compartilhar esse tipo de vídeo, né, legal? É muito legal a gente compartilhar aquilo que a gente gosta, né? Então eu espero que vocês gostem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu vou trazer bastante looks no provador aí para vocês, se vocês gostarem e também vou trazer aí vídeo de comprinhas. Em breve meninas, teremos vídeo de comprinhas, isso mesmo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Jesus é bom o tempo todo e em todo o tempo, Jesus é bom demais. Até o próximo, tchau! Ó meninas, como ficou esse jeans, eu vou trocar, esse aqui é o M, eu vou trocar ele pelo P, eu vou provar o P, porque eu tô achando que ele tá largo, ó, tá vendo? Ficou largo aqui, ó. Então esse jeans aqui, ele tem que ser o P, é um jeans grosso, sabe? Não é aquele jeans fininho não, meninas, é um jeans grosso. Eu amei esse vestido, com certeza esse daqui eu vou levar, porque eu gostei muito dele, muito mesmo. Só que eu vou trocar pelo P para ele ficar mais justinho aqui assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o M, só que tá muito largo aqui, ó. Aí eu vou provar o P, para ver se o P fica melhor. Mas eu amei esse vestido, meninas, eu já tinha visto ele na outra Rene, eu estava doida por ele, agora eu procurei lá e achei ele. Então esse aqui, com certeza eu vou levar ele, porque eu gostei muito, o tamanho que eu gosto, e o jeans dele é um jeans muito bom, não é aquele jeans fininho. Meninas, olha que saia mais linda, eu amei essa saia também, olha que linda essa saia. Ela vem bem cá em cima, ó, o lastec dela, chega pra usar com uma brusa assim, ó. Muito linda essa saia também. Aí eu coloquei essa brusinha aqui, que ficou igual um conjunto, né? Essa parte aqui, ó, é igual a parte da estampa da brusa. Essa brusa também é linda, ó. Ela tem um lastec aqui, e tem um lastec aqui também, ó. Ficou bem certinho, essa aqui que eu peguei a M, ficou linda também, menina. Claro que eu tô gordinha, né? Tem que dar uma emagrecida, que eu tô muito gordinha, mas a brusa é linda demais. Tanto a brusa quanto a saia, eu gostei muito. Linda demais. Agora eu vou colocar outra brusa com essa saia, pra vocês verem como é que fica. Essa brusa, ela tá custando... A brusa tá 99. Ó, tamanho M, menina, acho que eu peguei. Linda demais, menina, essa brusa tem um caimento excelente. Fica muito bonitinha no corpo. Gostei muito. E ela não é muito curtinha, tá vendo? Eu gosto de brusa assim, que não é muito curta. Agora eu coloquei essa brusa aqui, ó, meninas, com a... Com essa saia, coloquei uma brusa clarinha, tá vendo? Ela é uma cremezinha. Também de lasteque aqui, ó, na frente. Fica bem bonitinha. Também não é curta, tá vendo? Ela fica até aqui, ó. Ó, o costo dessa saia é bem alto, ó. Eu gosto mais assim, porque assim não fica assim, conjuntinho, né? Eu não sou muito chegada conjuntinho. Então, gostei mais dessa saia com essa brusa. Ficou muito bonitinha com essa brusa. Amei, meninas. Amei essa brusa com essa saia. Ficou muito bonita. Gostei. A cor dessa brusa. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a M que eu tô, tá? Essa brusinha é a M. Eu gosto assim, de brusinha com lasteque, tem que ficar bem justinha no corpo, né? Que a gente... Não mais quem tá assim, ó, gordinha, ó. Não fica tão gordinha, né? Tá bom, meninas? Então, essa foi mais uma brusa. Agora eu vou colocar mais uma saia aqui pra vocês verem. Ó, meninas. Essa saia tá, ó. Essa daqui que eu peguei foi a M. Ficou ótima em mim, tá? E ela é 159. Muito bonita essa saia, meninas. Gostei muito dela. Mas não dá pra gente levar tudo, né? Tem que escolher o que a gente vai levar. Tá bom, meninas? Agora eu vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar essa saia aqui agora, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar ela como ela tem listra. Vou colocar com a brusa clarinha. Pra vocês verem como fica, tá? Ó, essa daqui é a M também que eu peguei. E o 139. Tamanho M, 139. Essa daqui é novidade. Essa aqui é na Rene. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar. Vamos lá. Ó, menina. Coloquei essa outra saia, ó. Ela é muito transparente, meninas. Eu tô com um short preto. Um shortinho preto por baixo. Dá pra você perceber. Muito transparente. Bem fininha. Essa daqui é a M, ó. Ficou bem apertada aqui, ó. Não ficou apertada. Mas ficou assim, bem justo. Essa cordinha aqui, ela aperta. Só que aqui já tá tudo esticado. Então, acho que pra mim, acho que teria que ser a G. Ó. Eu coloquei com essa mesma brusinha. Ficou bonitinha com essa brusinha. Gostei. Bonita. Pra mim, só acho muito transparente. Muito fininha. Se eu não me engano, é isso. 139. Essa é uma saia que eu deixaria entrar na promoção primeiro. Aqui, ó. Bem, ó. É bem transparente aqui, ó. Bem fininho. Mas é uma saia bonita. Modelo que eu gosto. E é isso, meninas. Aí, essa daqui, ó. Que é a brusinha. Que eu gostei muito dela. Ela tá 99, tamanho M. Ficou ótima ela. Tá? Esse vestido é lindo. Muito lindo esse vestido. Nossa. Amei esse vestido, meninas. Muito lindo, olha. Ele é de lasteque aqui em cima. Esse tamanho aqui é o M. Ele tá 199. Mas ele é muito lindo. Tem um caimento super bem. Você olha no cabide e você não dá nada por ele. Mas quando você desce, a manguinha dele é bem transparente. Ó. Bem fininha, tá? Transparente. Mas ele tem um ótimo caimento, meninas. Muito bonito mesmo. Não sei se eu não vou conseguir levar ele. Olha como ele é lindo. Olha, ele modela até aqui, ó. Lindíssimo. Que lindo. Estou apaixonada por esse vestido, meninas. Olha que vestido mais lindo. Amei esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Nossa, tô tão encantada que eu tô gravando até o chão. Em vez de gravar o vestido. Muito bonito. Gostei muito desse vestido. Ele tem um caimento lindo. lindo. Amei. Amei esse vestido, meninas. Olha. Minha cara. Eu gosto muito de vestido que tem lasteque assim, ó. Até aqui, porque ele dá uma modelada no corpo. Eu estou um pouquinho acima do peso. Então, esse vestido assim dá uma ajuda. Muito lindo ele. A menina, como é bem transparente, tá vendo? É só um véuzinho aqui, ó. Tem uns coraçãozinhos. Ou é umas florzinhas. É uma florzinha. Ai, mas esse vestido é muito lindo. O caimento dele é lindo. Ó, tamanho M, ele tá R$199,90, meninas. Mas eu, com certeza, vou levar ele, porque eu estou apaixonada por esse vestido. Menina, é lindo demais. Não tá aparecendo a cor correta pra vocês, ó. Essa é a cor dele correta, tá vendo? Muito lindo. Esse aqui, ó, meninas, é muito lindo também. Esse é igual, o mesmo modelo do que tá, o que tá na promoção. Ele é parecido, ó. Não sei se vocês lembram, tá vendo? Ele é assim, ó. Ele é muito bonitinho, ó. Essas três maria. Esse esbabado. Lindo. Muito lindo esse vestido. Também estou apaixonada por esse também. Olha, a manguinha dele aqui, ó. E aqui tem um elástico. Linda essa manguinha. Ai, também amei esse. Muito bonito, do jeito que eu gosto. Menina, amo vestido assim, ó, larguinho. Porque eu não consigo, não estou conseguindo emagrecer. Então, não adianta. Tô na luta, na batalha pra emagrecer. Mas esse vestido também é muito lindinho, meninas. Muito lindinho. Eu acho que isso aqui é uma viscose com algodão. Ó, ele é um verde com bolinhas branca. Lindo, lindo também. É o mesmo modelo de um que está na promoção, que é lilás com florzinhas. É o mesmo modelo dele. Só que esse aqui é o verde com bolinhas branca. Lindíssimo também. Meninas, esse aqui eu peguei o tamanho M, tá? Ficou ótimo em mim, tá? E R$159,90, tá, meninas? Muito lindinho esse vestido. Tá, R$159,90 e tamanho M. Lindo. Amei esse vestido. Tem um caimento ótimo. Coloquei, meninas, essa chamise rosa. Gostou um tempão. Já até provei ela uma vez. Já tem um vídeo aí no provador com ela. Eu gosto muito dessa chamise, meninas. Eu tenho uma verde e uma vermelha. Acho que eu tenho tamanho M. Essa aqui é tamanho G. Porque eu engordei, meninas. Então não adianta eu querer comprar uma M, porque ela não vai ficar legal. Primeiro porque eu não gosto justa e também que eu não gosto curta. Pra mim, eu gosto dessa altura, ó. Então essa aqui, pra mim, rosa, está ótima. Eu amei essa chamise. É linda essa chamise, meninas. Essa chamise nunca entra em promoção, meninas. O preço dela é R$139,90. E sempre fica R$139,90. Não entra em promoção. Porque isso aqui nunca sai da moda, né, meninas? Eu amo chamise assim. Bota com tenizinho. Do jeito que eu gosto. Então, muito bonita. Ela é um rosa, mas cheguei. Não está aparecendo. Ela marca um pouquinho, ó. Barriga. Mas ela está ótima. Já provei uma vez. E agora eu estou provando novamente. Mas essa daqui está sem o preço. Mas o preço dela é R$139,90. A não ser que quando eu chegar no caixa, né, ó. G. A não ser que no caixa eu esteja mais barato, né. Mas se tiver eu falo pra vocês. Tá bom? Olha, meninas. Que brusa linda essa brusinha. Olha. Rosinha. Espera aí. Deixa eu mostrar. Linda, linda, linda essa brusinha, meninas. Olha que linda. Muito linda. Fica um pouquinho transparente, tá? Mas ela é muito linda. Mas ela é muito linda. Ó. Aí botei com essa saia, meninas Olha que saia linda Pra quem gosta de saia midi Essa saia jeans está muito linda, meninas Esse aqui que eu peguei É R$40,00 Olha o preço dela R$159,90 Tamanho R$40,00 E ficou muito apertada, menina Acho que teria que ser R$42,00 Apesar que é bom que aqui fica bem acenturado Deu pra fechar aqui Ela tem um feixe aqui Consegui fechar, mas foi um pouquinho difícil Esse daqui é o R$40,00 Esse daqui não está assim, não está apertado não Acho que o R$40,00 até que ficou bom pra mim Olha que linda Essa saia é um jeans, tá menina? Um jeans grosso Um jeans bom Um jeans bem grosso Não é aquele jeans fininho, não É um jeans grosso Ficou ótimo Essa brusa é de linha A brusa é R$119,90 E o tamanho M A brusa é de linha Legenda por Sônia Ruberti